Bancada CNRT no Fretilim e o Parlamento Nacional considera Tempo ONU, Governo reajusta Plano Estratégico de Desenvolvimento Rihungrua Sanulurá Sinida, Tó Rihungrua Tolunulu Bancada Parlamentar CNRT no Fretilim e o Parlamento Nacional declara La Iria Obsessão con a Bagoverno hallo reajustamento Plano Estratégico de Desenvolvimento, Rihungrua Sanulurá Sinida, Tó Rihungrua Tolunulu Tambaliuona Tinan Sanulo Vice-chefe bancada CNRT, Patrocínio Fernandes Ateten Governo bello reajustamento Plano Estratégico de Desenvolvimento Rihungrua Sanulurá Sinida, Rihungrua Tolunulu Maibé precisa hallo consulta No estúdio Nebeclean ou de ajusta e reparticida Nebe La consegue implementar A mihar reka tak Precisa ir hallo re tempo Para depois hallo discussão Atu bello hallo fale consultas Para depois volde bello reka tak It precisa ajusta ir hallo partida Nebe E indicadores saídama It la consegue implementar It tempo It hallo desenvolvimento Paitunia Rai Indicadores idem bema It la consegue atingir Indicadores idem bema It precisa mantén It precisa reajustar nebe Precisa ir hallo Hllo fale consulta Deputado bancada De fratilin Joaquim dos Santos Informa Reajustamento O plano estratégico Desenvolvimento Atu identifica program Sirenebe la consegue implementar Ia tinang hirak bakoto Interim Turo lo se italo Hya be Tinang hirak bakoto Tamba O plano 2020 Hya 2020 Hya 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 Então, há uma nova apreciação e uma nova fórmula de fogo. A política é só oportunidade. É oportuno? É oportuno. Também há plano balão e ele é executado. O plano balão é executado, mas é incompleto. Portanto, precisa de medidas e estratégias para a governação turma. O plano balão é executado. Não metas atos ruas. O plano estratégico de desenvolvimento. Rejuntou-se a nula resimida. Torrejuntou-se o nulo e o porcento ruas nulo resimito. Atudo o progresso dia. Mas bem, porcento ato nulo resimlima. Então, o progresso menos não metas porcento ato se dá o que implementa. Metas nebela atinge. Tamba alocação orçamento ilimitado. Nula consistente. Menos recurso humano. No nosso metas balão asliu. Nebela ira sessucat. Inclui-la instrumentaliza. No plano operacional, monitorização. No avaliação. Tamba lei e hierarquia no nosso economia timor-leste. Depende na fato de um fundo petrolo-lífero. De moto-vos-mão. Agustino Neno, RTTL. Hai, telespectadores ato redan informação atuais no factuais. Que talua, inscreva. Não hanga no botão notificação. Ou de fogo comentário. Não faça tudo. Bem-mei de selo.